Vivo uma aventura super legal Em meio a uma floresta radical Todo dia uma descoberta musical Ao lado de uma truma sem igual Cante, cante com as corujinhas Dance, dance com as corujinhas Vem brincar, aprendem e se divertir Com o bubú e as corujinhas Com a bubú, a curiosa duvul Com o biel, o esperto biel E a boni, a super conta boni Vem brincar, aprendem e se divertir Com o bubú e as corujinhas Cante, cante com as corujinhas Dance, dance com as corujinhas Vem brincar, aprendem e se divertir Com o bubú e as corujinhas Zum, zum, zum Albatroz biel se preparando para o pouso Albatroz, bubú, do chão Voar como os albatrozes foi muito legal As aves marinhas são incri-cri-cri-criveis E agora? Vamos brincar de voar como qual ave? Vamos voar como os falcões Um voo alto, ágil e super rápido Ah não, eu queria voar perto das flores A gente podia brincar de voar como os beija-flores Ah não, os beija-flores voam para o lado, para trás Isso, sem contar aquela hora em que eles ficam voando parados Ai, muito difícil Bibi, bibi E se a gente brincasse de voar como as abelhas? É, eu gosto do voo das abelhas Elas são tão pequenas E conseguem voar contra o vento Vai ser um voo radical Pau, pau, pau Se vamos voar como as abelhas Temos que saber o que elas fazem Zum, zum, zum E? Mel E para onde as abelhinhas voam? Por toda a floresta Sei lá, de flor em flor? Isso, isso Mas... Por que será que elas voam de flor em flor? Será que o mel está nas flores? Será? Acabei de descobrir uma coisa muito importante Bubé Que não sabemos nada sobre as abelhinhas E sabem o que isso quer dizer? Que é hora de encontrar uma abelhinha e fazer novas descobertas Bibi Cadê? Para onde foi? E agora onde é que está? Em que parte? Onde fica? É para lá ou para cá? À direita? Ou à esquerda? Vai em cima ou aqui embaixo? Três pulinhos para a frente? Um, dois, três! Dois passinhos para trás? Um, dois! Aqui perto ou lá longe? Não importa onde está? Na nossa floresta nós vamos encontrar Bibi! Bibi! Vocês corujinhas! Mas se continuarem falando ao mesmo tempo Ninguém vai se entender O que querem saber? O que querem saber sobre nós? As incansáveis abelhinhas campeiras? Eu quero saber se você está no biolo da flor! Desculpa! Desculpa! Pode falar, Biel! Não! Fala você! Não! Fala você! Não! Você primeiro, Bubu! Podem perguntar logo! Tenho que coletar o néctar de mais de mil flores ainda hoje! Coletar o néctar das flores? Sim! Sou uma abelha campeira, lembram? E minha função é levar o néctar das flores para a colmeia Ah! E espalhar o pólen por aí! Pólen! Esses grãozinhos que ficam no centro das flores! Quem aqui quer voar comigo? Quem aqui quer voar comigo? Mais! 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 Preciso de mais néctar! Incri-cri-crível! Enquanto a abelhinha colhe o néctar, ela leva o pólen de uma flor para a outra e assim as plantas se multiplicam! Também quero levar pólen! Olha, Bubu! Não é a abelhinha que faz um zum zum! São as asas da abelhinha! Uau! Também quero voar fazendo zum zum zum! Zuuuum! 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 Zuuuuuum! Zuuuum! Uh! Reservatório cheio! Hora de levar o néctar coletado para a colmeia! Mas como você vai levar o néctar para a colmeia se você comeu ele todinho? Eu não comi ele todinho. Ele está em um compartimento, aqui dentro. Por que você estocou o néctar? Para que as abelhas operárias, aquelas que ficam na colmeia, possam transformar ele em mel. Alguém aqui gosta de mel? Ah, um minutinho, Corujinhas. Hum, que cheirinho mais gostoso de mel. Já deu um minutinho? Acho que ainda não deu um minutinho. Mel, mel, mel. Quem aqui quer provar nosso mel? Hum, delícia. Puro mel com notas de flor de laranjeira e pólen. Muito bom. É o assobio do papai. Temos que voltar para casa. A bebida. Obrigada, abelhinha. Gostamos muito de brincar de voar como abelhas. Vocês, abelhas, são... São perfeitas, maravilhosas e lindas. Obrigada. Vocês também são. Ah, vocês podem esperar um minutinho. E daí, depois de um minutinho, a abelhinha voltou com um favo de mel e disse que era um presente para o papai e para a mamãe. Hum, que abelha gentil. Esse mel está delicioso. As abelhas campeiras colhem o néctar e levam para a colmeia, onde as abelhas operárias transformam o néctar em mel. As abelhas são incríveis. São mesmo, Biel. As abelhas são muito importantes para a vida do planeta. Elas transportam o pólen de flor em flor. A abelha pisa na flor e fica com o pólen que vai para a outra flor e fica cheia de pólen. Ei, ei, que barulheira é essa? Foi o Biel que não falou enquanto eu estava falando. Não é só você que quer falar. Eu também quero. Corujinhas, vocês sabem muito bem que quando alguém fala, devemos escutar atentamente. E então, esperar nossa vez de falar. Ou fica o maior zum, zum, zum. Zum, zum, zum. A Bonnie falou zum, zum, zum. Não, Biel. Foi o papai quem falou zum, zum, zum. E por falar em zum, 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 o que acham de escutar uma canção com joaninhas, grilos, besouros e... abelhinhas? Uma canção com insetos? Eu quero! Zum, 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 zum faz a abelhinha. Tá na hora de ir pra caminha. Boa noite, joaninha. Tá na hora de colocar o pijaminha. Deixa o soninho vir. É hora de dormir, é hora de dormir. É hora de dormir, de sonhar e descansar. Para um novo dia aproveitar. Zum, 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 zum e o besouro descansar é um tesouro que faz a formiguinha tão dedicada. Aguentar sozinha uma folha tão pesada e o vagalume pisca, pisca, acende e apaga a luz da floresta. Para o grilo e a cigarra cantarem em festa, transformando a noite em seresta. Deixa o soninho vir. É hora de dormir, de sonhar e descansar. Para um novo dia aproveitar. Boa noite, mamãe. Boa noite, papai. Boa noite, Biel. Boa noite, Bonnie. Boa noite, Abelias. Boa noite, Mel. Boa noite, Néctar das Flores. Boa noite, Néctar das Flores.